Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo no canal Eu estou um pouco sumido do canal, pessoal Na verdade foi uma correria, ontem eu ia gravar pra vocês lá onde eu fui Só que o problema que tinha muita gente, então eu estava com medo de levar minha câmera E dar algum problema, perder, sei lá E lá pelas 3 horas da tarde, estarei indo na casa do Fábio Fábio eu fiz uma live na casa dele ontem, que eu fui depois da minha tia E tava super legal, também queria agradecer a Regina, o Luizão Que são os pais do Fábio que me recepcionaram assim de uma forma incrível dentro daquela casa Eles sempre me tratam bem e isso é o que vale, o que importa Então muito obrigado Regina, muito obrigado por toda a família do Hagaz E pelo carinho que vocês tem pelo Ciborg E também lembrando pra você que não adquiriu sua camiseta e quer adquirir a cicatriz de um guerreiro Entre em contato comigo, pode ser no Instagram, pode ser no Youtube, onde você quiser Que a gente vai dar um jeito de enviar essas camisetas pra você Então vem fazer parte do meu mundo, vem comigo, vamos curtir esse resto de ano Esse finalzinho de ano e vamos começar 2020 com o pé direito Pessoal, valeu? Então hoje a gente se vê, vem comigo e é nóis! Vem acompanhando aí, estamos chegando na casa do Fábio Vai ser muito top o rolê Vamos curtir uma piscina, acho que deve estar tendo um churrasquinho lá também Oi, é o Bruno? Chama aí Fabinho, chama? Um monte... Projeto bem, ele mais estendido, mais em cima do que eu acho O Fábio também é um dos amigos que eu sempre estive junto E o mais legal aqui, olha isso, na casa do Fábio tem um negócio que eu fico assim de cara Olha esse Fusca Olha isso, pessoal Que lindo Cor do carro Os detalhes Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha um Fusca também Eu acho que eu não mostrei ainda no canal pra vocês Pra quem segue no Instagram já viu E eu tinha um Fusca 65, era tipo assim maravilhoso Mas o problema do carro antigo é que dá muita manutenção e muito gasto E também acabei trocando, dando de entrada o Fusca pra pegar um terreno também Tô construindo minha casa, então acaba tendo que tirar uma prioridade pra vir outra prioridade Porque às vezes a gente tem que deixar abrir mão de alguma coisa pra outra coisa boa vir Então acabei abrindo mão do meu Fusca Gostava bastante, ele era azul, o nome dele é Led Smurf A placa dele era muito top, era 1965 Era o ano também E era muito massa A cor era um pouco diferente Era um pouco diferente dessa Na verdade o meu era um azul de Red Bull, né? Azul da Ranger Esse azul aqui também tá bem bonito É um azul meio calcinha, rebaixadinho, tá muito top E é isso aí Então hoje eu tô fazendo mais um Daily Vlog aí Da minha tarde E espero que vocês gostem, pessoal Tá sendo muito top e eu tô curtindo bastante O pessoal tá aqui, ó Curtindo o sininho Agora eu tô saindo aqui da casa do Fábio É... Tô indo entregar uma camiseta Que um amigo meu comprou E ele mora fora do país Então ele mora aqui perto da casa do Fábio também No mesmo bairro Eu tô indo entregar pra ele a camiseta Vou tentar filmar a reação dele quando pegar Se ele vai curtir ou não a camiseta Ele tá vindo aí Vamos entregar aqui pra ele E aí, lindão Eu tô filmando pro canal aqui, ó Galera E aí, pessoal Beleza Você assiste o canal, né? Curte Pra caralho Verdade Muito 100% 100% Não demoro Só vai crescer Só vai crescer agora, né? Só? Hahahaha Valeu Manda um beijo, então, pessoal E como vocês viram É... Ele curtiu o Iraj Curtiu muito a camiseta Fiquei muito feliz De ver que o pessoal tá gostando, sabe? Porque realmente eu não faço só pra mim A camiseta eu faço pra outras pessoas Pra divulgação E ver que as pessoas estão gostando disso É algo fantástico É... Eu me sinto muito feliz De ver que todo mundo tá gostando É... Que eu não tô tendo tantas críticas Tipo, ah, não gostei disso Não gostei disso A galera tá curtindo bastante E isso é um negócio muito legal E tô muito feliz É... Com tudo que tá acontecendo 2020 promete Tenho certeza É... Tanto no canal Tanto nas camisetas Tanto em qualquer outra coisa Tenho certeza que 2020 vai ser o ano da vitória 2019 já foi o ano Por conta da cirurgia É... Deu tudo certo Graças a Deus Primeiro Natal Que eu fiquei feliz mesmo Que eu me senti bem E tenho certeza que 2020 O dia vai começar com o pé direito Tanto no canal Tanto em tudo É... Também farei um curso de oratória Então tem bastante coisa boa por ver E tô muito feliz Muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha vida É... Pelas motivações que vocês me passam Pelas motivações Por tudo Pelo carinho que vocês têm comigo E... Muito feliz mesmo Muito obrigado a todos os meus inscritos Muito obrigado a todos Que estão comigo nesse ano de 2019 Que deixaram Meu ano mais feliz Muito obrigado por tudo mesmo De coração É... Estou muito feliz e realizado Com tudo E... Queria agradecer Todos vocês que fizeram parte do meu mundo Com Tourette E você ainda que vai fazer parte Até 2020 Então pessoal Até hoje eu estava devendo um vídeo pra vocês Tá aí o vídeo Espero que vocês gostem Se você gostar Deixa aquele like Compartilha Não esqueça de inscrever no meu canal Que você me ajuda muito E vem Vem 2020 Vamos estourar Vamos estourar 2020 Valeu Um grande beijo O do Ciborgue Até mais Uhul Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti